Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Sobe, som! Na hora boa! Na hora do almoço! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora, Jequitionha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, ó! Balanço Geral, com Nicomédia Felício. Comigo aqui, e você aí, não me abandone! Quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023, também conhecido como o dia que consagrou o nascimento de Marcela Maria, a nossa, como que chama? Negócio aqui, mídia, social mídia. É a menina que tira foto e grava vídeo. Lá de Paulistas, ô Marcelinha, um beijo no seu coração, essa é fera no marketing, na publicidade, e é aluno de jornalismo, é, tá finalizando lá, é da minha turma. Beijo no seu coração, Marcelinha, parabéns! E o BG já está no ar, com imagens ao vivo, do Vale do Mucuri. Olha só, pô! Moral aí pra ele, hein? Felipe Luíde, é ele mesmo, é, oi! Parceirão do Fantônia lá, porque o Vitão, o Vitão continua de férias, hein? O Felipe Luíde, se estiver ouvindo, aquela tradicional, abertura de imagem, pampa direita, pampa esquerda, o que você quer mostrar aí, Luíde? Com você a oportunidade, hein? Alô, Teó Flotone, Vale do Mucuri, marcou presença aqui? Olha ele mostrando aí, ó, eita nóis! Viva, Teó Flotone, viva o Vale do Mucuri, viva, viva, já que tinha eu também, né? Falei vila, né, na maninha? Eu prometi que eu vou errar até 31 de dezembro. Você vê parte região central aí de Teó Flotone, né? Ei! Alô, Tchotchó! Sou cidadão aí, tá? Cidadão honorário de Teó Flotone. É, o meu amigo Gabriel Gusmão, vereador fera, unanimidade, hein? Eu ganhei esse título! Tá achando o quê? 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 66% e 100%. Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, sempre mostrando aí as nuvens que estão sobre Valadares, sobre a Vila Bretas em especial, né? É, obrigado pela audiência, GV! Mesma temperatura, né? É, umidade relativa do ar varia entre 62% e 100%. Vem comigo que tem formação no Ayubala Itaxé, olha só! E aí